A Prefeitura de Matão alerta sobre maus-tratos e abandono de animais. O Canil Municipal possui hoje mais de 400 animais entre cães e gatos. Mesmo com as melhorias realizadas no local, temos hoje uma grande população de animais abandonados. No Canil, em apenas um ano, foram realizadas cerca de 1.500 castrações. E mais dois profissionais foram contratados para os atendimentos. Abandono e maus-tratos é crime. Denuncie. 3383 4060. Adote. Cuide. Não abandone seu melhor amigo. Prefeitura de Matão. Juntos pelo caminho que sonhamos.